Olá meus cheirosos e minhas cheirosas, vamos ganhar dinheiro nesta internet? É isso mesmo gente, hoje estou trazendo mais um site que está pagando na mesma hora Em 5 minutos já cai na sua carteira, então se você quiser ganhar também Fique nesse vídeo do início até o final pra fazer tudo certinho E depois não vem aqui embaixo nos comentários reclamar, vocês entenderam bem? Fique do início até o final Mas antes disso eu quero dar o meu cheiro, porque o meu cheiro não é no final do vídeo não Meu cheiro é no início do vídeo Então pra você que quer cheiro também escreva aí o nome de vocês e da onde que vocês vêm Porque eu quero saber da onde que eu sou assistida Mas antes do meu cheiro eu vou logo pedindo pra vocês é o que? O meu like E quero escrever aí bem grande na tela, like, 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 like Para esse povo me dar like gente, estão esquecendo do meu like E assim o meu like eu fico, o que? Triste, né? Eu fico triste Dá certo, meu cheiroso Curtam bastante esse vídeo, tá bom? Que eu vou mandar muito cheiro pra vocês Vai para Débora Bernardo, de lá de São Francisco do Conde Minha conterrânea Débora morava pertinho de você, viu? De Camarçaria e Bahia Então Débora, um grande cheiro pra vocês Outro cheiro vai para Fernanda Torres e o Luca Gentil E pro Tanai Tzu, de lá de Moçambique, gente Um beijo, viu? Agora, né? Vamos para o que mais importa Vamos para a tela do meu computador Que eu vou mostrar passo a passo para vocês Como que se faz Então, gente, assim que vocês clicam no link Vocês vão ser redirecionados para essa página Essa aqui é a mineradora, ok? A USDT Fawcett Para vocês fazerem o cadastro É muito simples Eu já fiz o meu cadastro Eu vou mostrar aqui para vocês Mas para vocês fazerem o cadastro Só precisa clicar aqui em Resister Colocar um e-mail válido E a senha Pronto Já fez a conta Vamos lá Vou mostrar agora para vocês a minha conta Bom, gente, eu já estou na minha conta Essa mineradora, ela é muito parecida com a que eu já trouxe aqui no canal Que eu gravei aqui um vídeo mais ou menos uma semana Então, não tem bicho de sete cabeças Ela é muito simples Primeiramente, vocês têm que ter a carteira da Fawcett Pay Nisso, eu não tenho a carteira da Fawcett Pay E agora? A carteira da Fawcett Pay é muito fácil de criar Eu vou deixar um link aqui embaixo Que é de um vídeo que eu gravei mostrando como criar uma carteira da Fawcett Pay E no YouTube também tem vários vídeos mostrando como se criar uma carteira da Fawcett Pay Ok? Mas também, se você não tiver e quiser logo baixar aqui Essa mineradora Vocês podem baixar Porque depois vocês criam a carteira da Fawcett Pay E só é colocar aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês Tá certo? Mas vocês criando logo Vocês já podem estar fazendo saque todos os dias Aqui em cima já tem um anúncio Então, por isso que eu estou cobrindo, né? Para ajudar o meu editor Ícaro Com edição Mas já já vai aparecer aqui Quando eu começar a clicar aqui Gente, aqui tudo são tarefas para vocês estar cumprindo, tá bom? Essa primeira aqui é Kleinmore Elas são 100 tarefas que você pode cumprir por dia Então, dá para você sacar bastante criptomoedas aqui, tá bom? Criptomoedas não, desculpa Satoshis, gente São Satoshis No caso aqui são coins, tá bom? Que aqui, ó USDT Fawcett Um coin vale a um Satoshi, ok? Tem essa aqui Auto Fawcett Que te paga mais coins Muito mais do que essa Tem essa aqui, ó Sport Val Que é para você estar Tem 30 tarefas para você fazer Que são links que você vai entrar no site Vai ficar por 5 segundos Aí clica no link e volta E já ganha os coins, tá bom? Que são os Satoshis Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês, ó Hoje, antes de eu trazer esse vídeo aqui para vocês Eu já testei para ver se realmente funciona Se realmente ele faz a transferência no mesmo dia Então eu já completei aqui 5 5 tarefas, tá vendo? Tem 100, eu já completei 5 Então tem 95 Você pode estar completando uma a cada 1 minuto E agora é muito simples A lista está tudo em inglês Eu não entendo Como é que eu faço agora? Gente, você pode clicar com o seu botão direito do mouse E vai traduzir tudo para português Vamos traduzir aqui Clique no Slink Antiboot na seguinte ordem 5 on 8 Então, em inglês, né, gente? Bora aqui no inglês Você sabe que até 10 em inglês todo mundo sabe, né? Então não tem desculpa Então aqui 5 Vamos lá 1 e 8 Clica aqui no seu robô Desce aqui mais embaixo Recolha a sua recompensa Olha aí 10 mil satoshis Agora eu vou esperar mais um minuto Fazer mais uma tarefa Vamos aqui Olha aqui Vocês viram que eu estava zerada E agora eu já tenho aqui 10 mil satoshis Agora eu vou voltar lá E vou fazer novamente E eu vou ganhar mais 10 mil satoshis Vou resolver novamente, né? Tá em inglês Então 6 1 E 9 Clica no seu robô 20 mil satoshis Ok? Então é tudo muito simples Esse daqui, gente Me aparece muito Muito É... Anúncios Mas funciona quase da mesma forma Você clica nesse daqui Aí vai aparecer vários sites Você clica no site E vai estar ganhando 70 mil satoshis 80 mil satoshis Cada um te paga um valor Tá certo, gente? E aqui embaixo É pra você estar colocando O número da sua carteira Que eu já já vou mostrar pra vocês Como é que faz Da onde que tem o número Qual carteira que é Bom, gente Depois de resolver alguns captchas aqui Eu já consegui esse valor aqui em satoshis 50 mil satoshis Tá bom? Esse valor é muito Como eu falei pra vocês Não é muito É mixaria É bem pouquinho mesmo Mas foram o quê? Que eu resolvi Foram 5 satoshis Completei aquela besteirinha lá Que vocês viram O captcha E foi bem rapidinho, gente Bem rapidinho mesmo Mas são 100 por dia Que vocês têm Ah, Anice É muito pouco Completa os 100 Vem aqui completar esse Olha esse daqui Que tem 9 E é isso Todo dia tem tarefas novas Aqui pra vocês estar fazendo Tá certo? Agora Vamos ao que interessa A transferência do valor Né? Eu já estou aqui Com minha carteira Da Falsit Pay Aberta E aqui Eu vou mostrar Olha meus valores, gente Que eu tenho aqui Nessa carteira Da Falsit Pay Eu tenho várias carteiras Essa daqui É a da Falsit Pay Inclusive É uma que eu mais gosto É porque é bem simples De se entender Não tem muita Né? Complicação Como a da Binance A Binance é bem mais complicada Mas pra quem está começando aqui Nesse ramo de criptomoedas Vale muito a pena baixar Essa daqui Da Falsit Pay E mesmo porque Vários aplicativos aceitam A carteira da Falsit Pay Ok? Aí vocês vão procurar Qual moeda Que está pagando o site É Bitcoin ou não? É Ethereum ou não? Você vai procurar É a USDT Então a gente vai até aqui embaixo E olha Olha aqui USDT É essa mesa Que o site está pagando Você copia o link Só clicou em cima Já copiou Vem aqui no site Cola o link Aqui embaixo O meu já está colado Porque eu fiz um teste Antes de gravar o vídeo Né? Pra ver se realmente Paga Cola Desce mais aqui embaixo Isso aqui está coberto Só anúncios Ok, gente? E clica aqui O Withdraw Prontinho Mês 50 mil satoshi Foram transferidos Com sucesso Ó, vocês podem ver Que ficou zerado Aí agora Vocês voltam aqui Na carteira Da Falsit Pay Pra ver que o valor caiu Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês O valor cai na hora Gente Na hora Olha aqui o valor 0.0050 mil USDT Ok Ok, pagamento Dia 3 de setembro 2021 Quero postar esse vídeo Ainda hoje E vou mostrar pra vocês Como eu falei antes Nisso Isso é muita coisa Não é muita coisa Mas gente Todas essas satoshes Vai deixando aqui Vai deixando na sua carteira Da Falsit Pay Quando tiver um valor Compra uma moeda Entendeu? Se informa mais Sobre as moedas Procura conhecer mais As moedas Não invistam Não invistam Eu falo pra vocês Sempre Não invistam Em nada Que vocês Não tem conhecimento Se tá ganhando aqui Por exemplo Esse valor Que eu ganhei aqui Nessa carteira Eu posso investir Se eu perder Esse valor Não vai me fazer falta Porque eu ganhei Esse aqui Só completando Capta Resolvendo Alguns outros aplicativos Entenderam? Então Vale muito a pena Estar investindo Em outras moedas Ou deixa aqui Deixei parado Que vai Toda hora Vai rendendo Vai rendendo Quem sabe Daqui a um tempo Uma moeda dessa Que não estoura E a gente fica Cheio da grana Tá certo? Quem diria Que o Bitcoin Hoje em dia Estaria Esse preço Se eu soubesse Há 8 9 anos atrás Eu estava Armada Quem não estaria? Mas enfim Gente Então é isso Eu volto lá com vocês Então meus amores Vocês viram aí Que realmente Funciona Fiz o saque Juntinho com vocês Como eu falei antes Esse valor é pouco? É pouco Mas se você fazer Todas as tarefas Que tem todos os dias Vai transferindo Para sua carteira Da falsa de Pai Você também pode Estar comprando Outra moeda E se essa moeda Gente Valoriza Quem aqui Botava fé Que o Bitcoin Hoje está Valendo Este absurdo Ninguém Gente Então Compra outras moedas Troca Ou deixar lá Quem sabe Essa moeda Que a gente fez A troca Não valoriza Também Se você Quiser Fazer parte Também Entrar nessa onda De criptomoedas E começar a ganhar Dinheiro Fica nesse canal Porque eu vou estar Trazendo vários Conteúdos Eu estarei Fazendo um vídeo Aqui Mostrando passo a passo Que muita gente Não sabe Como transferir Da falsa de Pai Para a Binance Da Binance Para a conta Do banco Então meus amores O vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Mas outra coisa O meu cheiro O meu like Deixa cheiro aí Para mim também Nos comentários E eu quero o meu like Tá certo Um ótimo dia Para vocês Que Deus abençoe A cada um Que está assistindo Do outro lado Que dê um dia Abençoado E que abram As portas Para vocês Também Estar ganhando Dinheiro Tá certo Meus amores Um grande Grande beijo Tchau